E ainda falando em saúde, os médicos da Atenção Básica da Microrregião de Guaxupé passam por treinamento e capacitação em pequenas cirurgias neste fim de semana. O treinamento foi chefiado pela doutora Beatriz Deotti, da UFMG, acompanhada de outros quatro médicos da mesma instituição. Cada município da Microrregião de Saúde de Guaxupé teve uma vaga garantida para um médico e cinco pacientes para cirurgia. Durante a sexta-feira, dia 21, aconteceram as aulas teóricas e no sábado 22 foi realizada a parte prática na unidade de saúde do Jardim Rosana com a realização de pequenas cirurgias. Durante o dia foram atendidos 60 pacientes de Guaxupé e 30 pacientes da Microrregião de Saúde. Tanto os pacientes de Guaxupé quanto dos municípios da Microrregião passaram por triagem e encaminhados logicamente depois para a cirurgia.